Aqui nós temos a estrutura desse composto, então aqui eu tenho um álcool, na realidade que eu tenho o grupo OH ligado a um carbono aqui terciário, e o que está acontecendo basicamente aqui nessa reação? Então eu tenho, na realidade, a reação é catalisada por ácido. Então se tem ácido no sistema, eu tenho esse grupo H3O+. Eu não gosto de usar a representação H+, porque o H+, na realidade, ele não existe. O que existe é H3O+, ou seja, quando nós temos ácido no sistema, nós temos uma molécula de água protonada na forma de H3O+. Então eu estou representando o ácido aqui dessa forma, tá bom? E o que acontece? Um desses íons aqui, H+, presente, que está protonando a molécula de água, esse íon H+, que protona a molécula de água proveniente do ácido, ele passa a protonar os pares de elétrons livres do grupo OH. Ou seja, aqui a gente está considerando aquele conceito ácido-base de Brostet-Lowey. O que é um ácido de Brostet-Lowey? Ácido é uma espécie capaz de doar H+, e a base é uma espécie capaz de receber H+. Então, na realidade, esse H+, que está estruturado na forma de H3O+, ele protona o par de elétrons livres do grupo OH do álcool. E aí nós temos essa espécie intermediária aqui, formando um álcool protonado e a água aqui isolada novamente. Então, esse hidrogênio que está protonando a água passa para esse par de elétrons livres do álcool. E aí nós temos a formação deste álcool aqui protonado, tá? E aí o que vai acontecer? Numa segunda etapa, nós vamos ter a quebra dessa ligação aqui em relação ao grupo OH protonado e a eliminação de uma molécula de água, ok? Então, quebrou aqui a ligação e liberou uma molécula de água. A quebra dessa ligação é a origem de um carbocátion, ok? Então, aqui nós temos a formação de um carbocátion, tá? Esse carbocátion aqui, na realidade, o que vai acontecer? Temos a formação dele, automaticamente, tá? Uma outra molécula de água se aproxima do sistema e vai ser protonada por um hidrogênio correspondente ao carbono vizinho ao carbocátion. Então, esse hidrogênio aqui vai ser expelido e vai protonar novamente uma outra molécula de água. E a deficiência dessa ligação leva à formação de uma ligação dupla. E aqui nós temos a formação do metilpropeno, tá? Quando a gente fala numa reação catalisada por ácido, vejam que interessante, tá? O ácido, ele está sendo resumidamente aqui representado por essa espécie aqui, que é o H3O+. O que a gente tem eliminado no produto final, recuperado no produto final H3O+. Então, o catalisador, ele participa das etapas intermediárias da reação, mas no final ele é regenerado no sistema. Ele não é consumido na reação. Então, esses íons H+, esse ácido, ele não está saindo consumido. No final, nós temos a eliminação de outra espécie H3O+, aqui de acordo com o mecanismo. Então, veja, é uma reação que tem como intermediário um carbocátion. Então, todas aquelas questões que nós falamos dos carbocátions, já falei isso, acredito que em diversas aulas para vocês, quando nós estudamos os alcenos, a adição em alcenos e também nas reações de eliminação e de substituição, falamos muito da estabilidade de carbocátions. Então, aqui é um outro ponto também que vai relacionar com os carbocátions. Então, aqui, só dando mais ênfase a cada etapa, então nós temos a protonação do grupo OH do álcool, ok? Em seguida, uma vez protonado, nós vamos ter a quebra da ligação, eliminando uma molécula de água e formando um carbocátion. E aí, uma outra molécula de água se aproxima do sistema e retira um hidrogênio, protonando essa estrutura, formando H3O+, e aí nós vamos ter a ligação dupla entre os dois carbonos deficientes de ligação. Então, esse é um resumo do mecanismo, tá? E aqui nós temos a representação dos carbocátions, é aquilo que eu estava comentando anteriormente, né? Nós já falamos várias vezes a respeito da estabilidade dos carbocátions, mas acho que sempre é bom a gente comentar aqui um pouquinho de novo, uma vez que essa reação envolve a formação de carbocátions, tá? Então, o carbocátion mais estável é o carbocátion terciário. Então, nós temos o carbocátion metílico, que só tem um carbono, carbocátion primário, secundário e terciário. O carbocátion mais estável de todos é o carbocátion terciário, porque o carbocátion é uma espécie que está deficiente de ligações, quanto mais grupos alquila ao redor do átomo de carbono com a carga positiva, grupo alquila são grupos doadores de elétrons, então, quanto mais grupos alquila ao redor desse carbono central, suprime essa deficiência de ligação desse carbono e estabiliza, ok? Então, o carbono terciário, o carbocátion terciário é o carbocátion mais estável.